No Arcada pela Emoção, a APAI de Januária realizou a formatura da segunda turma da Escola Especial. A colação de grau aconteceu no Salão Dete Noivas. Acompanhe. Mesa de honra formada por autoridades e a diretoria da APAI. A presença também dos colaboradores, professores e familiares. Os formandos foram anunciados e entraram acompanhados dos padrinhos e madrinhas. Música Parabéns, viu, Elton? Música Impossível esconder a satisfação por ter chegado à conclusão das etapas de estudo na entidade. Com a missão cumprida, todos foram chamados a respeitar o juramento. Eu prometo levar um pouco da criança que eu sou por toda a minha vida. Hora de entregar os certificados. E não se tratava de um gesto simples ou formal. Cada um dos 15 concluintes na APAI recebia com orgulho, satisfação e emoção. Porque a APAI é a minha vida, gente. Porque eu sou a minha vida. Eu gostei muito da escola. Uma altura minha foi muito boa. Estive com os alunos. Uma altura minha foi muito boa para mim. Os alunos entregaram rosas para os professores. Gesto de gratidão pelos anos de dedicação no ensino. A turma de formandos ainda dançou a valsa. Para os pais, tudo o que a APAI realiza pelos seus filhos, eles jamais esquecerão. Acho que a gente não conseguiria viver sem esse projeto. Porque a APAI não é só a vida dos alunos, é dos pais também. É lá que nós aprendemos as coisas, dividimos a nossa tristeza, alegria. E ficamos muito felizes de estar lá na APAI. Para mim, o tempo que eu conheço a APAI, a mais de 20 anos, eu tenho que falar tudo de bom da APAI. Porque a APAI significa uma casa, um lar, um lar de família. E acolhe todos os alunos. E eu fico muito feliz porque eu sou a mãe de uma APAiana, chamada Maria Nunes. E eu sou muito feliz e muito grata, meu Deus, e aos professores, à direção da escola. Porque acolheu ela e sempre acolhe. E eu até peço a ela que ela não a faça da APAI, que para mim, lá é um lugar de desenvolvimento. E ela desenvolveu muito na escola da APAI. Prestigiaram a solenidade o secretário municipal de educação, Snard Lúcio, e a coordenadora do Núcleo de Diversidade do município, Valdete Rodrigues Vargas. O trabalho da APAI é um trabalho pioneiro, um trabalho formidável, muito interessante. Por sinal, eu tive participação no início desse trabalho aqui em Januária. Estou muito feliz hoje de estar vendo os alunos de outrora, estar aqui formando e participando com muita alegria. Gostaria de parabenizar a diretoria da APAI, na pessoa da presidente Clarissa, a diretora Janete, todos os funcionários profissionais da APAI que trabalham com tanto carinho, com tanta dedicação. E os parabéns às famílias, dos alunos e os nossos alunos que têm apresentado um excelente desempenho na educação especial, numa perspectiva da educação inclusiva. Eu aqui como secretário municipal de educação estou reafirmando o nosso compromisso com o governo, aqui em nome do prefeito doutor Marcelo, em manter esse convênio junto à APAI e de uma forma mais ampla, tendo em vista o que nós estamos passando financeiramente a partir do ano que vem, dar um maior suporte a essa tão importante instituição na nossa cidade. Clarissa Mendes, presidente da APAI, reforçou o destino dos formandos com a conclusão das atividades educacionais. Qual o caminho deles agora? Eles formados, eles podem continuar na APAI, na área da assistência social, com as oficinas e podem também, os que se interessarem, ingressarem na escola regular. Mas é uma conquista grande para nossos alunos. A felicidade estampada no rosto deles por esse momento de grande alegria. E estamos hoje aqui, a família apaiana, para celebrar. Se o momento foi de festa, é hora de dançar muito e se divertir. Tanta coisa boa a vida tem pra brincar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra brincar O trabalho da APAI em Januária é muito importante e beneficia inúmeras famílias.